Senhor Padre, a minha filha vai fazer agora, dia 1 de agosto, 14 anos. Quer que eu deixe fazer uma tatuagem e um piercing. Eu nunca deixei, mas ela não percebe. Se puder, ajude a explicar. Obrigada. Muito bem. Então, isto encaixa um bocadinho com o discurso que eu vinha a dizer. Até calhou bem. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Portanto, merece respeito. A nossa cultura tem uma visão muito instrumental do corpo. O corpo é uma coisa que eu tenho. É meu. Como o meu carro é meu e o meu telemóvel é meu. E é uma coisa que eu uso. Para os cristãos não é bem assim. O corpo não é uma coisa que eu tenho. O corpo é algo que pertence à minha pessoa. É algo que eu sou. Eu sou corpo e alma. O meu corpo não é tipo o telemóvel. Não é uma coisa que é minha só. É algo que faz parte da minha pessoa. Portanto, isto é muito importante perceber. Portanto, tem uma grande dignidade. O corpo é parte de mim. Por isso, tocar no corpo é tocar na pessoa. Eu não sou só a minha alma, dizia São Tomás de Aquino. Eu não sou só a minha alma. Sou corpo e alma. Portanto, o corpo deve ser tratado com respeito, com cuidado, sem cair na idolatria, como eu dizia, mas também sem desprezo. Estas modas que eu vejo hoje em dia, de tatuar e furar e etc., por trás disto implicitamente há uma visão um bocado descartável do corpo. Tratam com uma certa ligeireza o corpo. Trata-se com uma certa ligeireza. Pois há pessoas que me digam, é só padre, e se eu fizesse uma tatuagem a dizer, Jesus, eu confio em vós, ou com o sagrado coração de Jesus, o que é que o senhor diria? Eu diria que é preciso, no fundo, ver que significado é que tem isso em determinado contexto. Ou seja, o piercing e a tatuagem, hoje, no mundo em que vivemos, numa jovem de 14 anos, em que a mãe não deixa, tem um significado. Um significado de, no fundo, é uma forma de comunicar. Aquela jovem está a querer destacar-se da maneira de ver o mundo da mãe. A mãe vê o mundo de uma maneira, e ela está a querer pensar pela cabeça dela. O que, em si mesmo, não é necessariamente mau. Está a tentar cortar o umbigo. É a idade. E ela pensa que o piercing e a tatuagem a vão ajudar a afirmar, pronto, a sua autonomia. E eu até diria a sua legítima autonomia. Portanto, são uma espécie de sinais de protesto, certo? Pronto, portanto, neste, é isto que é preciso ajudar a mãe e os pais a perceber. Se calhar eles até nem gostam muito do piercing. Mas porque a mãe não gosta, eu vou pôr o piercing. É como a história de, tens que ir à missa. Eu digo muitas vezes aos pais, o melhor é brincar com a situação. É dizer ao seu filho, filho, ouve bem o que eu te vou dizer. A partir de hoje, tu estás proibido de ir à missa. E ele vai ficar, vai ficar sem resposta. E a gente pode se rir até. E ele vai ficar a pensar, porquê que a minha mãe me diz isto? Porque eu faço sempre o contrário que ela faz. Que estúpido, não é? Portanto, o desafio é, quando o nosso filho tem 14 anos, depois gerir estes problemas que vão surgindo, é preciso uma certa arte. Educar é uma grande arte. Ser pai, ser mãe, é o, se calhar, a arte das artes. Ninguém tira curso e não há dois filhos iguais. Portanto, é complicado. Mas, na minha sugestão é, isto é só uma manifestação, como eu dizia, da idade dela e dela querer demarcar-se. E é importante os pais aprenderem a dar espaço aos filhos. Eu vejo um erro frequente dos pais, é, dois tipos de erros extremos que eu encontro muito hoje. Um é os pais que têm filhos de 2 anos e que os tratam como se eles estivessem 17. Filho, não podes fazer isto, porque isto não está correto, tens que compreender. É assim, a partir aquilo tudo. O filho não precisa de uma conversa. O filho nem percebe o que a mãe está a dizer. O filho precisa de uma boa palmada. Limba, não é? Não é preciso exagerar. Mas uma boa palmada cai muito bem. As crianças de 2 anos são parecidas com o cão e o gato. Quer dizer, é estímulo-resposta. Porta mal, palmada, não sei o quê, tal, tal, e vai entrando nos eixos. Mas os de 14, não. Nos de 14, não. E os pais, às vezes, não sabem fazer esta passagem. E, portanto, os pais que tratam os filhos de 2 anos como se estivessem 17, os filhos, ninguém os atura. São os mal criados. Pois, às vezes, temos nós que os educar ou tentar. E os outros estão muito bem educados, mas depois os pais não conseguem fazer a transição dos 12, 13, 14, para a adolescência, em que interessa. Aí o grande desafio que eu digo aos pais é tornarem-se amigos deles e obrigar cada vez menos e convencer cada vez mais. Fazer esta transição gradualmente. Menos palmadas e mais conversa, gradualmente. e prepará-los para a vida. Ou seja, eu já devia ter falado com a minha filha das tatuagens e do piercing aos 12 anos. Aos 14, ela se calhar não vinha com o problema. Jogar na prevenção. Não jogar só no apagar fogos. Às vezes vivemos a apagar fogos. Mas podíamos ter resolvido o problema com mais cuidado. Exemplo. Os meus pais ajudaram-me muito. Porquê? Disseram-me vais ter amigos teus que se vão drogar e tu vais ter que decidir se queres drogar-te ou não. Vais ter amigos teus que te vão... Depois tive um traficante de droga na minha turma. Graças aos meus pais já tinha tido esta convite. Eu sabia o que queria. Vais ter amigos teus que vão fumar e que te vão querer fazer fumar. Tens que pensar se queres ou não. Eles nem me diziam para não fumar. Eles diziam-me tens que pensar o que é que tu queres antes de acontecer. Mas obviamente eu acho que se deve aconselhar mais. Portanto, este género de conversas acontece pouco. E portanto... E também é a história de hoje de manhã. Os pais têm pouco tempo, chegam a casa cansados, etc. Eles vivem na Playstation e na Facebook. E portanto, quem os educa... Quem os educa não são os pais, mas é o que vêem na televisão, o que jogam nos jogos, o que vêem no Facebook. É um problemazão. E portanto, é uma espécie de corrida desigual. Os pais, por mais que... Mesmo que sejam os superpais, é difícil. É. Eu sei. Eu digo isto. Eu sei que é difícil. O que é que eu acho que é o ingrediente mais decisivo de tudo? Ah, eu acho que aos 14, 15 anos não é boa ideia fazer braço de ferro, como já disse. Não é? Portanto, obrigar menos e convencer mais. Dizer, olha, eu se fosse a ti não fazia. Até porque depois isto não dá para tirar. Mas tu é que sabes. A vida é tua. Eu vou respeitar a tua decisão. Mas tenho pena que faças. Acho que ficas pior. Ficas mais feia, etc. Dar espaço. Ah, mas custa muito. Custa. A minha mãe fazia isso connosco. Quando tínhamos 15 anos, 16, dizia, olha, se não quiser ir mais à missa, não vá. Eu vou ter muita pena. Mas você é que sabe. Você é que sabe. Portanto, é preciso ajudá-los a crer. Ajudá-los a crer. Eu, com um dia de férias com os meus amigos para a praia, mora para a praia, eu ia à missa. Ou domingo. E eles, não, se calhar. Onde é que vais? Vou à missa. Hoje é domingo. Porquê? Porque eu queria ir à missa. E porquê que eu queria ir à missa? Porque os meus pais me ajudaram a querer ir à missa. Portanto, prepararam-me para as... Este é que é o grande desafio. E depois, qual é a desvantagem do braço de ferro? É que, às vezes, fere muito e revolta mais. E quanto mais força nós fazemos, sobretudo aos 14, 15 anos, mais distância nós temos deles. Se o meu objetivo é ser amigo deles, se eu fizer muita força, a distância é cada vez maior. E muitas vezes eles fazem coisas muito graves só para manifestar a sua revolta. Eu vou, sei lá, coisas que eles até nem querem muito, vou engravidar só para chatear a minha mãe. É pena. É pena isto acontecer. Mas isso é porque a mãe também não soube dar espaço. Dar algum espaço. Eu não digo que tenha que se dar todo. Há coisas em que a gente deve dizer, não, isto não, isto é demais. Mas, há aqui alguns disparates que eu devo tolerar, mesmo mostrando que são disparates. E depois, surgem muitas ocasiões de fazer pensar, porque às vezes, depois as coisas correm mal, não sei o quê, não estudaste, eu avisei. Pronto, olha, pensa, pensa, afinal, o que é que é bom? Não é? Portanto, a vida às vezes dá, eles depois dão os trambolhões deles. Eu uso às vezes a imagem da bicicleta. As bicicletas têm aquelas rodinhas, quando somos pequeninos, pois há uma altura em que temos que tirar as rodinhas. Eu vejo que muitos pais têm medo de tirar as rodinhas. E então querem andar ao colo a proteger os filhos. Os filhos vão para a universidade, mas é a mãe que os vai inscrever à universidade, com 18 anos. Quer dizer, já podem ser presos, mas não se sabem inscrever. Vão numa redoma, não te constipes, meu filho, e pronto. É preciso tirar as rodinhas. O que é que acontece quando se tira as rodinhas? O que é que acontece aos joelhos? Cai e esfola os joelhos. É isso que a mãe quer. Isso é necessário para aprender a andar de bicicleta? Então tirem as vossas conclusões. É isso. Portanto, educar passa também por este risco. Não há volta a dar. Não há volta a dar. Ninguém quer que o filho esfole os joelhos. Eu esfolei-os bem. Quando eu aprendi a andar de bicicleta, tirei as rodinhas, não chegava com os pés ao chão. Má ideia. Isso também era demais. Mas era todos os dias os joelhos em sangue. Pronto. Portanto, ah, o que... Pronto, basicamente diria isto. É pecado o piercing em si? Não necessariamente. E a tatuagem? Também não necessariamente. Depende do motivo por que se faz. Mas no Antigo Testamento diz que é proibido fazer... Porque no Antigo Testamento as tatuagens tinham uma conotação religiosa. Eram sempre coisas ligadas a rituais e a... E a outros deuses estranhos, digamos assim. É possível uma pessoa ter uma tatuagem e dizer Jesus, eu creio em vós? É. Não é pecado? Não. Mas depende do contexto. E, portanto, neste contexto, de facto, ela está a fazer uma coisa má. Está a protestar, está a comunicar. Portanto, o ideal era que ela não fizesse. Mas a minha opinião é convencer-lhe mais e obrigar menos. Isto é fácil dizer, difícil de fazer. Sobretudo para os pais. Os pais querem, mas não conseguem. Dizem, olha, filho, podes ir de bicicleta sem rodinhas. Ai, ai, vai-lhe a Deus. Vai logo, vai logo. É mais forte. É mais forte. As mães não se seguram. As mães não se seguram. É o que eu vejo. Por amor. Por amor. Ah, eu não disse o mais importante. O que interessa, sobretudo, é que os vossos filhos experimentem o vosso grande amor por eles. Portanto, aí é que vale a pena investir muito. E aí falhamos, às vezes, em coisas estúpidas. Somos muito, embirramos muito com eles, gritamos, etc. E não fazemos coisas importantes, que é dizer, filha, eu amo-te muito. Ah, mas isso parece telenovela. Mas é importante dizer. É muito importante. E as manifestações de afeto, o abraçar, o encorajar, o reconhecer. Filha, estou muito orgulhosa por as boas notas que tiveste. Estou mesmo contente. Isso é muito, muito, muito importante. Falhamos muito aí. Podia ser bem melhor, bem melhor, bem melhor. E falar com elas, e com eles, e das coisas da vida, prepará-los para a vida, aquilo que eu já disse. Mas estar-lhe sempre a ajudá-los a perceber que ninguém os ama mais que nós. E por isso é que eu estou preocupada se o teu namorado é boa pessoa. Porque ninguém te ama mais que eu. Ele não te ama mais que eu. Portanto, é bom conversar, é bom dizer, etc. Se houver amor, por mais que hajam desentendimentos, o amor vencerá. Esta é a boa notícia. Eu vejo que quando há muito amor, o amor cobre todas as imperfeições e as falhas e acaba tudo bem. Quando há muito amor, acaba tudo bem. Não sem uns solavancos, a gente cria tudo fácil, mas há uns solavancos, há, mas se houver muito amor, a coisa vai lá. Nós às vezes falhamos, há muito amor, mas não manifestamos esse amor. E às vezes há feridas, os padres confessam muito, eu apanho pessoas muito feridas por experiências na família, porque a minha mãe, a minha irmã fazia isto e a mim não, porque o meu pai nunca disse isto, nunca foi capaz de dizer isto, porque são coisas tão pequenas, tão estúpidas, que se podiam ter evitado e que causaram tanto sofrimento a tanta gente. Eu conheço histórias de pessoas que se casam para sair de casa, estúpido. Não querem casar, não querem casar, querem sair de casa. E portanto, depois são problemas uns atrás dos outros. Portanto, às vezes o piercing é só tipo a febre, é a manifestação de outro problema que está lá mais fundo.